Oi pessoal, testei a chapinha Keratin Therapy da Hamilton, que auxilia na hidratação e recuperação dos fios. Quer saber mais? Acompanhe agora no nosso review. Essa é a prancha alizadora Keratin Therapy da Hamilton. É um produto mais tecnológico e inovador no segmento de chapinhas. Ela possui 46 watts de potência, bivolt, ela tem 27 centímetros de comprimento, 3,5 de largura e 2,6 de espessura. O cabo é giratório e mede 3 metros. O produto é leve, pesa apenas 300 gramas. A tecnologia utilizada pela Hamilton nesse produto utiliza uma mistura de microcondicionadores de queratina infundidos nas placas de cerâmica, que serão liberados com o calor e absorvidos no cabelo. Quando ligada a prancha, as partículas de queratina são ativadas e sobem para a superfície das placas de cerâmica durante o aquecimento e toda a modelagem nos cabelos. Outra tecnologia utilizada pela fabricante é o sensor de calor, que previne danos causados ao cabelo devido às altas temperaturas em que são expostos. Embutido na placa superior, há um micro-sensor integrado a um circuito eletrônico que define, através da espessura e da umidade dos fios, qual a potência perfeita para o uso. Esse sistema permite que os fios mais danificados sejam poupados do calor excessivo, ajustando automaticamente a temperatura para essas áreas, conforme o usuário for deslizando a prancha nos cabelos. Ela tem um visual mais clean, um design um pouco moderno. Na parte superior, ela possui esse acabamento cintilante em tom de bege. E na parte de trás, ela é toda na cor preto fosco. Nessa parte, próximo ao logo, está o visor de LCD, que mostra cinco níveis de temperatura. Vou ligar aqui a prancha. Aqui está o visor. Aqui mostra o símbolo do sensor de calor que está ativado. E aqui as temperaturas. Na parte superior, estão também os botões liga e desliga. Mais e menos, para ajustes de temperatura. E o botão de sensor de calor, para você ativar ou desativar essa função. Bom, ela possui cinco níveis de temperatura, de 160 para 230 graus. O ícone fica piscando até que a prancha atinja a temperatura programada. Sinais sonoros são liberados ao ligar ou desligar a prancha e ao atingir a temperatura desejada. O nosso cabelo sofre agressões diárias, com a ação do vento, do sol, e ele perde proteínas e água, que são essenciais na saúde capilar. Pensando nisso, essa chapinha se torna uma auxiliar na hidratação e na recuperação desses fios. Durante os meus testes, eu não fiz nenhum uso de hidratante ou protetor térmico. Todos os resultados foram adquiridos apenas com a eficiência desse produto. Eu usei a prancha para alisar o cabelo inteiro em cerca de 40 minutos, com temperatura entre 180 e 200 graus. As placas deslizam perfeitamente e não ficam enganchando durante o alisamento. No final, com o cabelo todo alisado, é possível notar um brilho, a maciez e principalmente a sensação de cabelo hidratado, como se você tivesse acabado de sair do salão. Com 5 níveis de temperatura, é interessante que o usuário faça testes para encontrar a temperatura mais adequada ao seu tipo de cabelo. Se no meio do processo surgir a necessidade de atingir a temperatura máxima do produto, é possível acionar o Turbo Boost, pressionando o botão Mais por 2 segundos. Assim, a prancha atingirá 230 graus em menos de 1 minuto. No meu teste com o Turbo Boost, ela foi de 200 graus para 230 em 27 segundos. E pressionando o botão Menos por 2 segundos, aparece um cadeado indicando o bloqueio da temperatura, para que você não mude acidentalmente o nível da temperatura que você está usando. Essa prancha tem também o desligamento automático de segurança. Caso ela não seja utilizada por uma hora, ela desliga automaticamente. E para facilitar o manuseio e o armazenamento dessa prancha, ela vem com uma trava de articulação aqui embaixo, que é só você acionar, que ela permanece fechada. As placas são flutuantes e quando pressionadas, elas atuam como molas. Isso faz com que a pressão exercida no cabelo fique mais uniforme, evitando aquelas marcas desagradáveis, como se tivesse colocado um ferro quente em cima do cabelo. Então agora a gente vai fazer a parte prática. A prancha está programada para alisar em 200 graus e o sensor de calor também está ativado. Vou separar uma mecha. Com apenas uma passada, a gente já consegue ver que o resultado é bem satisfatório, uma mecha brilhosa, com aspecto hidratado e já perfeitamente lisa. Eu vou passar mais uma vez para finalizar. E esse é o resultado, um cabelo brilhoso, macio, perfeitamente liso e com aspecto um pouco mais hidratado, de cabelo hidratado. Bom, então agora com o auxílio de um papel sulfite, a gente consegue visualizar melhor o resultado. Então aqui, no lado da esquerda, a gente tem o meu cabelo alisado com a prancha Keratin Therapy. Desse lado, o meu cabelo como ele estava, um pouco mais ondulado, um pouco mais com esse aspecto bagunçado. E se você quer saber quanto custa esse produto, acesse aí o Buscapé. Lá você encontra as melhores ofertas, vê as lojas mais confiáveis de acordo com a avaliação do EBIT, lê a análise de outros usuários e a avaliação de um especialista. Dá para ver o histórico de preço para analisar se está barato ou não. Dá também para colocar um alerta de preço. Quando o produto chegar no valor que você quer pagar, o Buscapé te avisa. E para ficar mais fácil, dá para fazer tudo isso direto no smartphone ou tablet com o aplicativo Buscapé. Tem para iPhone e Android. Dá para comparar preço até na loja, na frente do vendedor. Aí o cara nunca mais vai te enganar. Baixe lá que é bem legal. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse produto, deixe nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Nos vemos na próxima. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma